Quando pensamos em picanha, já vem aquela imagem linda do churrasco Mas eu quero mostrar para vocês que é possível fazer também na frigideira E que também pode ficar perfeita Bora para a cozinha? Para este preparo nós vamos precisar de belos bifes de picanha Azeite, alho, manteiga, sal e pimenta do reino Cortei o meio da picanha nesses belos bifes de mais ou menos dois dedos de altura Porque eu gosto da carne mais suculenta, mais para mal passada E deixei também uma boa quantidade de gordura Isso vai ser importante no preparo Para a carne mal passada, corte mesmo os bifes mais altos com os dois dedos de altura Quanto mais bem passada você quiser a carne, vá cortando cada vez mais fino Se você quiser, já pode temperar com sal e pimenta do reino Como faz em toda cozinha brasileira Mas eu vou deixar para temperar no final Acho que fica mais bonito e com aparência profissional Aqui faz muito pouca diferença Eu vou temperar no final só porque eu gosto mais assim Para este preparo, escolhi esta frigideira que esquenta muito E isso é essencial, já coloquei ela no fogo Já estão uns quatro minutos aqui mais ou menos Para ver se ela está na temperatura certa É só pingar um pouquinho de água A água vai chiar, ela não fica parada Está na temperatura ideal Eu poderia até te dizer para usar uma frigideira de fundo grosso Ou aquela panela de ferro fundido linda Mas aqui não faz muita diferença Pode usar a frigideira aí da sua casa mesmo O que importa aqui é bastante calor Uma chama forte no fogal Eu preciso de calor E é por isso que você vai fazer no máximo Um ou dois bifes de cada vez Vou colocar um fiozinho de azeite, bem pouco Se quiser pode usar óleo E já entro com a carne Esse barulho tem que fazer Vou deixar a carne parada por uns dois minutos Para ela dourar bem de um lado Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal Nando na Cozinha Curta, conte para os seus amigos E clique no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui Depois de dois minutos A carne já caramelizou bem de um lado Olha que lindeza Já vou virar para caramelizar do outro Se você perceber na lateral da carne Ela vai mudando de cor Aí dá para ver o ponto que você quer Quanto mais ela mudar de cor Mais ela cozinhou no centro Assim que eu virei a carne Para acrescentar mais sabor E ficar mais bonita Vou entrar com a manteiga E os dentes de alho Que eu apertei com a lateral da faca Para soltar mais sabor Eu vou regando a carne Com essa manteiga aromatizada Do outro lado A carne também bem bonita e caramelizada Agora eu vou dourar um pouco a gordura Para ela ficar bem saborosa Antes de servir É importante deixar a carne grelhada Descansar um pouco Essa daqui vai ficar uns dois a três minutos Carne grelhada precisa descansar antes de servir Para distribuir os sucos internamente E ficar mais macia e saborosa Depois de um minuto a um minuto e meio descansando Você pode virar a carne Que aí os sucos vão se distribuir todos por igual E a carne vai ficar super suculenta Depois do tempo de descanso Estou fatiando Só para vocês verem que beleza que ficou E do jeito que eu gosto Se para vocês precisar passar um pouquinho mais É só voltar na frigideira os pedacinhos e passar O ideal é usar um sal Com flocos bem menores que o sal grosso Como sal de parrilha, por exemplo Você que acompanha o canal Nando na Cozinha Já sabe que para economizar Eu costumo passar o sal grosso no processador Para ficar com a textura ideal Coloquei a carne nessa tábua que eu vou servir E agora eu vou entrar com sal Jogando bem de cima Para o sal distribuir por igual sobre a carne E um pouco de pimenta do reino Para perfumar E já está pronta para servir O que você achou deste preparo? Me conta lá nos comentários do vídeo Como você gosta da sua picanha E mais Qual o acompanhamento ideal para servir com ela? Até a próxima E mais Eu amo E beijinho E mais Eu amo Obrigado.